Reach the goal with one Toad in town. One Toad in... Como é que é essa? Tá, deixa eu pegar isso aqui que é importante. Eu tenho que achar um One Toad? Como é que eu vou achar um One Toad? Tá, vamos tentar achar. Não entendi muito bem de ter que estar esse cara não. Aqui? Pronto, já peguei. Foi fácil. Ah, ele tem que estar na minha cola. Foi fácil que eu peguei. Mas ele tem que estar comigo até o final. Então quer dizer que eu não posso tomar dano nenhum. Opa, tipo assim, ó. Tipo assim, ó. Ó, tomou dano. Vem cá, volta. Caciga. Pronto, tô indo, tô indo. Eu entendi, não pode tomar dano ele. Puts, Grilla. Só vem. Só vem. Pô, vier dois juntos aí é realmente muito difícil. Quando vem dois juntos ele não pode tomar dano, ele não pode. Ainda bem que tem uma parada de... Opa. Não, 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 não. Volta. Uou, consegui. Show de bola. Mas é fácil, é fácil, é fácil. Não pode ficar muito desesperada, mas é fácil. Bem facinho. Aí, é difícil pra caramba. Reach the goal while it holds a stone. Tá bom. Eu vou tentar, né? Caraca, ele não pula com a pedra. Que desgraça. O pulo dele é ridículo com a pedra, mamão. Olha. Ele praticamente não pula. Puts, ele não pula. Ele fica um peso pesado total. Não, mas é a fase interessante. O cara que fez realmente... O pulo, na verdade ele pula. Mas é um pulo curtinho, bem próximo. Você só consegue passar pelos bichos. Assim, ó. Tem que estar bem próximo do bicho. Deixa ele vir. Assim, tem que ser assim. Não, irmão. Tu tá lascado. Ah, mas eu posso soltar. Ah, legal. Se eu posso soltar... Se eu posso soltar, tá bom. Toma. Ele vai conseguir me levantar com a pedra? Vai, caraca. Poderosa essa... Esse tufão. Como é que é 10 a 1? Como é que eu pego? Vamos passar da fase aqui, ó. Passando a fase... Show! Ah, delicinha de fase. Ganhei uma estrela ainda. Muito boa essa fase. Gostei. Gostazinha. Fácil. Divertida. Gostei. Gosto de fase assim. Para mim, sensacional essa fase. Vou ajudar o Green Toad. Green Toad... Eita, ferro. Eu só tenho um minuto. Já morri. Achei que ia ser fácil... É... Não é difícil, né? Com certeza. Mas é que eu dei mole aqui... No... Na velocidade do bicho. Espera. Ele dá uma escorregada boa aqui. Eu só tenho um minuto. Caraca! Na verdade eu tenho só 18 segundos. Eu tenho só nem 20 segundos, cara. Ah, é fácil. É fácil. É porque eu estou jumentão aqui. Espera aí. Não, eu não quero ajuda de nada. Puts! É... Escorrega muito. Ele vai assim, ó. É muito rápido. Espera aí que eu vou conseguir agora. Eu vou conseguir que agora é ótimo. Fala saudável. Não, agora eu vou. Espera aí. Só tenho 20 segundos. Puts! É muito deslizante, cara. Botaram óleo na nuvem, Cassilda. Tem óleo nessa coisa? É óleo que botaram? Malditos. Olha, quase morri de novo. Aí! Derrapa demais, cara! A fase tão fácil. Tão pequenininho. O negócio está ali. Não é muito ruim. Não, continue nessa bagaça. Pô! Prova de novo. Não, a gente vai conseguir sim. Espera aí. Espera aí. Dificuldade, cara! Pô, cara! Para de derrapar! Maldito! Eu vou descer aqui. Vou descer aqui. Dane-se. Eu fui lá para o outro lado. Vamos aqui na cara e na coragem aqui. Agora vamos para cá. Olha o driftzinho. Show! Pronto! Tão fácil, cara! Pô! Passei rapidinho. Aí você tem que dar no... Aí vira para cá assim. Não, não, não. É muito... Botaram óleo aí nesse negócio. Manteiga, sei lá. Está encebada essa nuvem. Essa nuvem está encebada, pô. Melhor começar a chover. Está muito encebada. Esse 49 está muito bom. Dane-se. 20 segundos só, pô. Isso aqui é nível dificuldade 2, né? Nem vi ali. Eu vi, mas não... What? Continuar assim está ótimo. Menos... Menos das cross. Quero esse capacete. Isso, garoto! Olha o estalactite. Não, aqui é estalagmite, né? Estalactite... Ah, não. Estalactite é do alto. Estalagmite é embaixo. Opa! Perdi meu capacete? Não, não gostei. Está começando a ficar mais complicado. Passei. Show. Vou ficar nesse clump aqui, ó. Clump! Vou ficar aqui nesse clump, pô. Caraca! Ainda bem que eu peguei o clump. Vamos tentar ver um pouquinho mais para frente para a gente ver o que acontece. Sai de perto desse copo aí, sai de perto. Ah, faz sim! Ah, não peguei a vida, só três mandinhas, mas show de bola. O importante é que eu passei da fase. Ah, fácil. Nível dificuldade 2. Duas estrelinhas, está tranquilo. Duas estrelinhas. Duas estrelinhas. Duas estrelinhas. Cinco árvores. Opa! Dança. Não consegui pegar o capacete dele. Queria pegar. Uou! O Zangão ali. Uma árvore. Cara, essas fases do Super Mario 3D são sensacionais. Nem amarro nelas. Sério. Muito lindas. Eu joguei o Super Mario 3D no Nintendo Wii U uma vez só. Vem, vem. Vem que vem. Vem que vem. Vem que vem, garoto. Não, pô. Vem, vem, vem. Vem para cá. Isso. Deixa eu pegar o meu Deezão ali. Deezão. Isso. Sai fora. Sai fora. Vem que vem. Aí. Vai não. Vai sim, cara. Vai sim. Fica embaixo. Mas eu tô vendo que os criadores e até o próprio jogo estão gostando muito de fazer fases. para o Super Mario 3D não. 3D não. 3D não. 3D não. Eu acho que não. É. Oooo. Subiu. E foi. É. Foi, garoto. 5 arvorezinhas. Subindo lá em 5. Tem um amigão aqui. Yeah. 10 moedinhas. Show de bola. Consegui. É mais uma fase que eu desbravei aí. Foi bem tranquilo. Foi bem tranquilo. Se você gostou desse vídeo deixa seu like. Se inscreva no canal. Me siga no outro vídeo também nas redes sociais. Agradeço muito pela sua audiência aqui no canal. Ativa o sininho. Valeu galera. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui.